Fala rapaziada, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Felipe Daniel e hoje eu vou construir um cemitério assombrado aqui no Minecraft. Mas antes disso, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal pra não perder o próximo vídeo e bora pro vídeo. Galera, eu vou construir aqui ó, isso aqui na verdade eu vou fazer. Só o vinho aqui vai atrapalhar um pouco. Vou ver, será que vai atrapalhar? Ok. Ah, não pensei que eu tava encostado em alguma coisa aqui. Bom, acho que aqui já tá bom. Galera, quando eu terminar de construir a cerca, já volto aqui com vocês. Bom, galera, já tô terminando aqui de fazer a cerca, só volto essa parte aqui e tá chovendo aqui também, ó. Tô terminando aqui de fazer, só volto essa parte aqui. Espera. Deixa eu fazer logo aqui. E aqui. Droga. Olha, é o... Vou fazer aqueles negócios lá, é cru, isso é... Aqueles outros negócios, aí depois eu volto aqui com vocês. Bom, galera, já terminei de fazer o cemitério e já tá de noite aqui também. Bora lá ver. Cadê? Ah, tá ali. Tá escutando o barulho de morcego aqui. Esses morcegos feios que eu coloquei, ó. Tem um bem ali, ó. Tá muito escuro, não dá pra ver. Olha lá um fantasma, ó. Aquele fantasma ali que eu falei pra vocês naquele dia da... Da casa assombrada que eu fiz. Ó, ele parece um morcego aqui. Aquele fantasma, ó. Olha só, ó, peraí. Eita, olha o monstro aqui, ó. Olha só. Cruz aqui. E esse negócio aqui no seu nome. Não, só uma... Um negócio aberto aqui. Deixa eu ver se aqui o monstro escapou. Cadê aquele fantasma? Tá ali, ó. Olha só, ele parece um morcego, ele. Bom, na verdade, ele é um morcego. Ó, um morcego bem ali. Olha só, ó. Eita, olha o monstro. Então, vamos sair daqui do cemitério. Bom, galera. Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo aí. Falou!